E aí, pessoal, estamos chegando, saindo do Mato Grosso, agora estamos voltando para São Paulo. Aqui na frente agora tem uma ponte e uma barragem da Ilha Solteira. Então, vamos ver lá. Mato Grosso No vídeo de hoje nós vamos mostrar a Ilha Solteira, né? Já atravessamos a ponte, chegamos aqui na cidade, então nós vamos mostrar alguma coisa dessa cidade para vocês. Para quem não conhece nós, eu sou o Daísir. Eu sou a Maria. E nós somos do canal 60 na Estrada. Hoje, como nós falamos, estamos em Ilha Solteira. Ficamos sabendo, tem umas coisas muito interessantes para mostrar para vocês aqui, né? Vamos conhecer. Vamos conhecer junto, Thay. Então, desde já, vamos pedindo, né? E segue nós na rede social, no Instagram, no YouTube, deixando lá seu like, seu comentário, que nós vamos responder. Então, Thay, então vamos conhecer esse lugar. Vamos lá. Vamos lá. Já, moça, começando aqui, já estão aqui atrás da nossa casinha. Atrás não. Na frente. Agora está na frente. Então, aqui está a nossa casinha. Aqui tem um estacionamento bem amplo, ó. Então, lá em cima tem a marina, lá tem mais um monte de lugar para estacionar. Aqui, você pode vir, passar a noite aqui, bem tranquilo. E aqui você consegue energia, luz e água aqui, não tem custo nenhum. Então, tem umas lanchonetes aqui, tem uma aqui na frente, tem mais uma lá do outro lado, que é o restaurante. E atrás, isso aqui, tem uma outra. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui, tem os quiosques também. Para tomar na frente aqui de uma das lanchonetes aqui, a zero grau, que nos forneceu água e pediu se a gente queria luz também, mas luz nós não temos problema. E internet, né? Conseguimos internet aqui com ele. Então, nós vamos mostrar agora aqui o lugar aqui. Estão aqui no balneário da prefeitura. Aqui, agora tomando a orla aqui, na praia. Então, aqui tem os pedalinhos que estão para alugar. Aqui tem os alugos pedalinhos aqui. Aqui a praia, a água aqui é cristalina. Lá no fundo, é a ponte que nós mostramos há pouco, que nós passamos por ela. E lá no horizonte é o Mato Grosso do Sul. E aqui em cima tem mais os quiosques. Vamos mostrar a água aqui. Bem morninho. Morninho ou malinho? Fica a vontade de entrar, né? Olha só, a orla aqui é a coisa mais linda, que lugar, né? Eu vou mostrar para vocês agora a praia aqui do outro ângulo. E aqui em cima agora, aqui tem mais os quiosques. E aqui, tem aqui mais embaixo, tem mais estacionamentos. E aí, dá a sequência da praia, hein? Aqui na frente é a entrada aqui do balneário. Nós vamos mostrar lá embaixo para vocês e depois eu vou mostrar a entrada do balneário aqui. Aqui tem mais uma estrutura, que é mais um estacionamento. Aqui é a área de embarque e desembarque aqui de barcos. E aí, entram aqui com o caceleche. A água aqui é que está linda, olha essa coisa mais linda. Aqui tem mais um estacionamento. Aqui é a entrada do baleário. Agora estamos aqui no trevo da cidade, no portico. E olha só o que nós encontramos aqui. Aqui é o Parque das Araras. Os bichinhos aqui super mansos. Eles vêm comendo na mão das pessoas aí. E é cheio aqui. Olha só quantos. Olha só em cima dessa árvore aqui. Olha quantia que tem. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Olha só. O que vocês me dizem disso aí? Olha só. Olha só. Olha só. Aqui já tem mais lá. Olha só a quantia que tem aqui no chão, todas elas super, ultra mansas ou só a quantia que tem aqui no chão Olha só gente Não é ruim? Olha só gente, olha quantia Aí nós estamos aqui na entrada da cidade Ilha Solteira E se deparamos isso aqui na praça, aqui na praça das Araras Isso aqui eu nunca tinha visto uma coisa dessa E acho que muitos de vocês nunca viram também Os animais dóceis e cheios aqui, cheios, cheios, cheios aqui na praça Tá infestado de araras aqui Ali mais no fundo é o trevo da cidade, a entrada da cidade Mas o que mais chama a atenção é como são dóceis Olha só quantia em cima das árvores aqui, tá cheia E olha, todas elas são dóceis Olha aqui Não quer descer Não quer descer A hora do café Não quer descer A CIDADE NO BRASIL Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe. Mãe, Mãe. 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 Mãe, 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 Mãe, Mãe. 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 Legenda Adriana Zanotto